Louvado seja Deus, glória ao seu santo nome. Obrigado, Jesus. Louvado seja Deus, glória ao seu santo nome. Obrigado, Jesus. Ok, Senhor, eu recebo. Obrigado, Jesus. Glória ao seu santo nome. Aleluia. Glória ao seu santo nome. Obrigado, Jesus. Louvado o seu nome. Enquanto você está de pé, vamos orar. Pai, muito obrigado pela sua bondade, pela sua graça, sua misericórdia. Obrigado pela graça apostólica que está sobre essa casa. Espírito Santo, me ajuda. Não, Espírito Santo, nos ajuda. À medida que nós entramos na sua palavra. Você é o único que pode nos escoltar propriamente no sobrenatural. Então, nós nos rendemos ao Senhor essa manhã. No nome de Jesus. Amém. Nós oramos. Você pode se sentar. Louvado seja Deus. Abrindo as portas para o sobrenatural. É o tema para essa semana. Então, nós precisamos que as portas para o sobrenatural sejam abertas agora mais do que nunca antes. Com a cultura que nós estamos nos deparando, não só no nosso país, mas ao redor do mundo inteiro, nós precisamos do sobrenatural. E nós precisamos saber, sem nenhuma sombra de dúvidas, como acessar o sobrenatural. Efésios capítulo 4, versículo 11, ele fala que ele nos deu apóstolos, profetas, mestres, pastores, evangelistas. E esses cinco dons para ir para o versículo 12, para fazermos três coisas. Então, ele nos deu cinco dons para fazermos três coisas. Nós temos usado três dons para tentar fazer essas três coisas. É por isso que a igreja está estagnada agora. É por isso que a igreja fica estagnada. Porque Deus, porque o próprio Jesus nos deu cinco para fazermos três. Então, nós precisamos nos abrir para os outros dois dons que têm sido deixados de lado, o apostólico e o profético. Agora, é aí que a cultura de honra entra. Porque nós precisamos mudar de um modelo pastoral da igreja para um modelo apostólico da igreja. Então, ao fazer isso, isso vai precisar requerer uma cultura de honra. Para que nós possamos honrar a graça que Deus colocou sobre a vida de cada pessoa. Nós temos respeito e tratamos uns aos outros com dignidade. E nos tratamos uns aos outros com honra. Para que a pauta do dia de Deus possa ser cumprida. Agora, eu vou fazer você repetir comigo algo que o apóstolo disse na noite passada. E nós vamos fazer três vezes. Isso aqui é uma armadilha para você. Eu vou já dizer de antemão. Eu estou te dizendo. É uma armadilha para você. Nós vamos fazer três vezes. Porque eu quero que isso bata em você com as perguntas que eu vou te fazer depois que você repetir. Porque as perguntas que eu vou te fazer depois irão... É algo que você vai precisar repetidamente se perguntar para a autoreflexão. Para que você possa se lembrar de quem você é. Ok? Então, eu quero que você repita três vezes. Eu sou o sobrenatural. Vá lá. Eu sou o sobrenatural. Eu sou o sobrenatural. Eu sou o sobrenatural. Ok? Se você é sobrenatural e você é... Então, por que você continua lidando com os desafios no natural? Veja, essas são perguntas que você tem que continuar se lembrando. Para te lembrar de quem você é. Porque às vezes nós esquecemos que somos sobrenaturais primeiro. E natural em segundo lugar. Ok? Segunda Coríntios, capítulo 10. Não precisa abrir lá. Versículos 3 ao 6. Para vocês que não sabem. Ele está falando sobre destruirmos as imaginações, fortalezas. E as armas da nossa milícia não são carnais. Ok? Então, significa que nós não podemos ir de encontro dessas coisas para combater no natural. Segunda pergunta. Por que você continua tentando entender tudo? Quando você tem Jeremias 29, 11. Quando Deus diz... Ele diz... Eu sei os pensamentos que eu penso a seu respeito. Pensamentos de paz e não de mal. Para te dar um fim que desejais. Depois ele nos dá Isaías 1, 18. Ele fala... Venha comigo. Venha pensar junto comigo. É Deus falando para a gente. Venha. Venha. Coloque seus pensamentos com os meus pensamentos. Ok? Terceira pergunta é... Essa aqui é muito importante. Porque... Efésios 4 e 11. nos leva para o versículo 12. E uma das primeiras coisas... A primeira coisa do versículo 12 é... Para aperfeiçoamento dos santos. Ou amadurecimento dos santos. Para que eles possam fazer a obra do ministério. Para que o corpo de Cristo possa ser edificado. Construído. Certo? Por que você continua dependendo do seu pastor para ouvir de Deus por você? Você tem a habilidade de Deus. A habilidade dada por Deus para você ouvir a voz dele. Então... A maturidade... Que é falada em Efésios capítulo 4, versículo 12... Não está falando de uma maturidade natural. Ele está falando de uma maturidade espiritual. Então você pode não conseguir ouvir Deus claramente no início da sua caminhada com Deus. Mas... É por isso que os cinco dons ministeriais estão lá. Para te ajudar. Para te colocar. Perfeito exemplo. Perfeito exemplo. O perfeito exemplo é o relacionamento de Eli que ele tinha com Samuel. Eli estava nos cinco dons ministeriais. Samuel estava seguindo. Quando Samuel ouviu a voz de Deus. O que ele fez? Ele foi lá para Eli. Para Eli. Porque ele pensou que era a voz. Ele pensou que Eli estava chamando ele. Eli era o líder dele. Quando ele percebeu que era a voz de Deus. Ele instruiu ele. Volta lá dessa vez. E quando você ouvir novamente a voz. Diga Senhor eu estou aqui. O que o Senhor quer que eu faça? Então, em algum momento... Isso está fazendo sentido? A igreja está agora numa transição. Saindo do modelo pastoral para o modelo apostólico. que é o modelo original. Era o modelo original. A medida que nós mudamos esse paradigma... O Senhor me deu algumas coisas que quero compartilhar com vocês. À medida que nós mudamos esse paradigma... Todas as coisas precisam mudar. Sua amor vai mudar. Precisa mudar. Sua alegria precisa mudar. Sua justiça que vem de Jesus precisa mudar. Deixa eu explicar. Deixa eu explicar. Eu quero dizer com isso. Não é a sua auto justiça. Mas é a justiça que vem de Jesus. Em outras palavras... A sua justiça não deve ficar... Ah, eu estou em uma posição correta com Deus. A próxima pergunta é... Por que eu estou em uma posição de justificado com Deus? Por quê? Por que eu estou justificado com Deus? O que vem depois disso? Não só isso. O que vem depois disso? Sua alegria precisa mudar. Seus pensamentos precisam mudar. E, finalmente... O assunto que nós vamos lidar essa manhã... A sua fé precisa mudar. De um modelo pastoral... Para um modelo apostólico. Você diz... O que isso significa? Mudar minha fé de um modelo pastoral... Para um modelo apostólico. Ok? No modelo pastoral... A fé tem sido ensinada... Como um instrumento... Para você obter o que você quer. Oh, não olha para mim assim... Você sabe o que eu estou falando da verdade. Todas as coisas que lidam com fé... Sobre o que você pode obter... O que você pode ser curado... O que você pode ser liberto... Mas eu estou aqui para te apresentar... Que o modelo... A intenção original de fé... Não é para te fazer obter nada. Agora... Eu vou deixar isso... Mergulhar na sua cabeça... Rumina nisso... Porque nós estamos fazendo uma transição... Veja... Eu não tenho problema... Com ter fé... Para coisas... Eu não tenho problema com isso... Mas existe um caminho mais excelente do que esse... Tem um caminho mais excelente do que esse... Então... Eu realmente... Me dei conta de que... O que Deus queria... Eu estava preparando para a conferência... E Deus não me dava nada além de que eu estou aqui falando... Ele começou a falar comigo sobre fé... E o que eu vou compartilhar com você essa manhã... Porque eu já ensinei sobre isso antes... Mas eu estava tentando... Eu falei... Senhor... Sabe... Essa conferência está vindo me dar uma revelação... Um conhecimento revelado... Não... Você vai ficar aqui... Ele falou para mim... Você vai ficar aqui... E eu vou operar com você a partir dali... Porque aí nós temos pessoas aqui... Que estão na igreja... Que foram ensinadas o modelo pastoral de fé... E as coisas não estão... Não estão funcionando da forma certa... Não estão dando certo... Como eles querem que dêem... Vá comigo... Para... Hebreus... Vamos... Vamos dissecar a fé primeiro... Vamos para Hebreus capítulo 11... E eu vou te mostrar o objetivo da fé... Porque... O objetivo da fé que nós fomos ensinados... Eu não... Que fomos ensinados... Eu não... Foi útil naquele momento... Porque Deus... É um Deus misericordioso... Então Deus... Estava nos trazendo... Estava vindo junto com a gente... Com misericórdia... Porque sabe... Sabe como Deus é paciente... Ele foi paciente com os filhos de Israel... No Velho Testamento... Ele tem sido paciente com a gente... No Novo Testamento... Trazendo a gente... Indo com a gente... Está sendo paciente... Vamos mais adiante... Então agora... Que os apóstolos e profetas... Têm sido reintroduzidos... Ao corpo de Cristo... Isso significa que vai haver uma mudança... Tem que haver uma mudança no corpo de Cristo... Ok? Hebreus capítulo 11... E... Deixa eu pegar lá... O versículo 6... Hebreus capítulo 11... Versículo 6... Ele diz... Porque sem fé... É impossível agradar a Deus... Porque aquele que se aproxima de Deus... Precisa querer que ele existe... Ele é um recompensador daqueles que o buscam... Diligentemente... Ele diz... Sem fé... É impossível agradar a Deus... Então... Se... A fé... É o que agrada a Deus... Então vamos para o versículo 1... Ok? Versículo 1 diz... Agora a fé... É... A substância... Das coisas que se esperam... E a evidência das coisas que não são vistas... Então... Agora... Se o versículo 6... Diz... Sem fé é impossível agradar a Deus... E o versículo 1 diz... Que a fé é a substância das coisas que se esperam... E a evidência das coisas que não são vistas... Então nós temos que nos perguntar... De quem... Qual esperança nós estamos falando aqui... Nesse primeiro versículo... De qual esperança nós... De quem é essa esperança... Eu estou estabelecendo o objetivo da fé aqui... De quem é essa esperança que nós estamos falando aqui... De quem essa esperança pode ser... No modelo pastoral diz que é a sua esperança... Mas espera aí um minuto... Não pode ser só a minha esperança... Se o versículo 6... Tem que agradar a Deus... Ok? Você já deu a alguém... Algumas instruções... E as pessoas não seguiram as instruções... Você estava feliz com aquilo? Então... Todas as vezes que você deu a alguém... Algumas instruções... E as pessoas não fizeram... Não seguiram as instruções... Você não estava feliz... Então... Por isso... Nós temos o versículo 6 aqui... Que diz que sem fé... É impossível agradar a Deus... Então... A minha fé precisa agradar a Deus... Então o objetivo da fé é... Agradar a Deus... Então agora nós voltamos para o versículo 1... Então... Agora nós sabemos que ele está falando sobre a esperança de Deus... Os futuros planos de Deus... Os sonhos de Deus... Então na verdade está dizendo agora... A minha fé... São as coisas... Que faz os sonhos de Deus virarem a realidade... Você está vendo? Então agora... Nós vemos o objetivo da fé aqui... Agora nós temos que definir fé... Ok? A fé... Eu sei que você está no modelo... Você tem que aprender o modelo pastoral... A fé é agir na palavra de Deus... Eu entendo isso... A fé é confiar em Deus... Eu entendo isso... Sim, isso é verdade... Mas nós precisamos ter algo... Onde nós podemos aplicar as nossas vidas... Para fazermos isso tornar uma... Em ação... Não... 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 E deduzir que é Deus... E que é fé... Quando Jesus começou a falar para os discípulos... Ou você... De pouca fé... O que ele queria dizer é que eles não confiavam nele? Não... Eles confiavam nele... Porque eles estavam com ele... Então a confiança não era o problema... Quando ele disse... Você com pouca fé... O que ele estava realmente falando? Abra em Romanos capítulo 12... Romanos capítulo 12... E isso é importante... Porque eu preciso... Você precisa de se definir... Achar o objetivo da fé... Agora precisamos encontrar a fé... Porque aí eu vou te levar... Para o versículo... Onde eu vou te mostrar... Que a sua fé pode operar de duas plataformas... Uma melhor do que a outra... Ok? E ao mesmo tempo... Eu vou... Mexer com uma das suas histórias favoritas... Eu vou bagunçar suas histórias favoritas... Porque aqui nós vamos mexer na forma... Com a parte do apostólico... Alguns de vocês... Que tem essa fé de andar sobre as águas... Se não acabar... Você não vai ter tanta certeza... Que você quer essa fé de andar sobre as águas... Ha ha... Alguns de vocês já estão me olhando meio estranho... Não confunde aqui... Minha fé de andar sobre as águas... Ok? Nós vamos ver isso... Ok? Romanos capítulo 12... Certo? Romanos capítulo 12... E versículo 3... Veja... Essa amadurecimento... Maturidade... Os cinco dons... Precisam andar na cultura de honra... Para que nós possamos... Obter essas três coisas feitas no versículo 12... De Efésios 4... Nós temos que andar em honra... Para que possamos... Fazer acontecer o versículo 12... De Efésios 4... Essa amadurecimento... Em algum momento... Vai precisar... Nós precisaremos... Sair da mamadeira... Em algum momento... Em algum momento... Sua mão vai precisar ser largada... Você precisa estar em uma posição... Onde... Cristo... Vem na sua vida... Você não tem que nem pedir para ninguém orar para você... O único momento que você vai ter alguém orando por você... É se Deus te instruir para pedir alguém específico para orar por você... É aí que o corpo de Cristo precisa estar... Num ponto onde algo acontece... E você não está toda hora entrando em pânico... E saindo correndo... Romanos capítulo 12... Versículo 3... Ele diz... E o apóstolo Paulo... Falando... Porque eu digo... Pela graça dada a você... Para cada homem que está entre vocês... Não pensar sobre você... Mais alto do que você deveria pensar... Ele não falou para você não pensar alto... Para você não pensar mais alto do que deveria... Ok... Porque... É baseado em algo isso... Mas pensar sobriamente... De acordo com a medida da fé que Deus deu para cada homem... A medida... A... A... Específica... A medida... A medida... Da fé... Não esqueça... Dez anos atrás... Eu esqueci... Há dez anos atrás... Eu estava olhando esse versículo... O Espírito Santo falou para mim... Eu quero que você pegue a palavra fé... E substitua pela palavra... É... Missão... Missão... Então eu peguei... Eu li... Agora vamos ver novamente... Porque eu digo a vocês... Pela dada a mim... A todos os tantos de vocês... Não pensar de vocês... Mais do que deveria pensar... Mas pensar sobriamente... A medida que Deus deu... A medida da fé para cada um... A medida significa uma parte... Um pedaço... Essa medida da missão... Não é missão... Uma atribuição... Deus deu a cada um de nós... Uma atribuição... A palavra correta é... Uma tarefa... Tarefa... Atribuição... Vamos testar... Vamos testar... Você começa a pensar... No seu versículo favorito... Sobre fé... E você substitui pela palavra... Tarefa... Me dá tempo... Vou te dar tempo... Para pensar nisso... Agora... Minha tarefa... É a substância... Das coisas que se esperam... E a evidência... Das coisas que você não viu... Não viu ainda... Que você ainda não tem... Você tem que ter paciência... Para depois que você ter feito a vontade de Deus... Você possa receber a promessa... Então... A fé vem pelo ouvir... Então... A minha tarefa... Vem através de ouvir... E ouvir... A palavra de Deus... Ok... Quatro vezes... Na Bíblia... Ele diz... Nós vamos voltar para Hebreus... Capítulo 11... E vamos... E vamos ver o rol da fé... Ele diz... Pela fé... Noé... Então... Pela tarefa... Noé... Vocês estão pegando isso? Então nós temos... O objetivo da fé... É agradar a Deus... Agora faz sentido... O objetivo da fé... É agradar a Deus... Então agora... Eu posso definir fé... E saber... Que é o que Deus está me pedindo... Para fazer a minha tarefa... Veja... Confiar em Deus... É somente... Parte disso... Você precisa conseguir... Agir naquilo que Deus está falando... Preste atenção... Deixa eu te falar de uma forma melhor... Não pode só agir na palavra dele... Mas tem que... Deixa eu te falar... De onde que vem a fé? Não... Isso não é uma pergunta difícil... De onde que a fé vem? Ok... Ok... A fé vem da palavra de Deus... Certo? Vamos para Romanos 10... Romanos 10... Romanos 10... Isso é importante... Porque... Porque... Sabe... A medida que nós mudamos... A medida que nós mudamos... Para... Esse modelo apostólico da igreja... É um... É um chamado... Para o amadurecimento... E nesse amadurecimento... Não é mais... Colocar o peso no pastor... Tentando fazer babá... Ser babá de você... Tentando apagar os fogos... Os incêndios... Apaga o incêndio aqui... Apaga o incêndio lá... Não... Por isso que os pastores... Ficam com estafa... Porque eles não estão demandando... A performance das pessoas... Não estão... Eles não estão demandando... O resultado do crescimento... Eles querem que você prefere... Que você fique um bebê... Para eles continuarem... Para eles continuarem te alimentando... E ficarem parecendo importantes... Aos seus olhos... Por que que eu... Onde eu falei para você abrir... Romanos 10, 17... Presta atenção... Romanos 10, 17... Então a fé... E é aqui que a gente sabe... De onde vem a fé... A fé vem... Pelo ouvir... E ouvir... Pela... Palavra de Deus... Agora você tem que... A concordância do Strong... Você vai ver... Que... A palavra... Nessa passagem... É traduzida... Para Rema... Agora... Para vocês que não sabem... O que Rema é... Rema... É o que Deus está dizendo... Logos... Comparado com Rema... É... Logos é o que Deus disse... Você está vendo isso... Então... Se você olhar na sua concordância... Isso não é o que... Eu... Isso não é... Isso é o que o original... Grego... Mostra... Está dizendo... Essa palavra traduzida para Rema... Então nós lemos... Nós dizemos... Então a fé... Minha... Minha tarefa... Vem... Através do que Deus está falando... Então agora... Para eu obter o que Deus está falando... Nesse presente momento... Eu preciso estar no espírito... Eu preciso estar no sobrenatural... Eu não posso ficar no natural... Tentando operar na fé... Porque se eu estou no natural... Operando na fé... Isso significa que eu estou tentando operar... A partir da fé que eu tenho... Quando você não precisa operar... A partir da fé que você tem... Porque... Isso... Gatas... Gatas 2.20... Eu estou... Crucificado com Cristo... Portanto eu vivo... Mas não mais eu... Mas Cristo vive em mim... E a vida que agora eu vivo... Na carne... Eu vivo... Pela fé... No filho... Pela missão... Pela tarefa... No filho de Deus que me amou... Isso entregou por mim... Então por que Jesus fez o que ele fez... Eu posso fazer o que Deus está me chamando para fazer... Agora presta atenção nisso... Presta atenção nisso... Versículo 21 diz... Não frustre... Não entre no caminho... Não bagunce... Flua com isso... Porque Hebreus 11.6 diz... Sem fé... Sem a minha tarefa... É impossível agradar a Deus... Certo? Então como que eu posso agradar a Deus... Você pode agradar a Deus... Se você não sabe a sua tarefa... Como? Me diga como? Me diga como que você vai... Descobrir a sua tarefa... Se você não passa tempo com Deus... Veja... Porque quando nós pensamos... Obrigado Espírito Santo... Nós pensávamos... É vir para a igreja domingo de manhã... E o pastor vai pregar para nós... Nós vamos pegar a nossa fé dali... Não... Nós recebemos instruções... De como amadrecer... Como amadrecer... Isso que a gente vai na igreja fazer... Veja... É o meu tempo um a um com Deus... Onde eu começo a me dar conta... Do que Deus está me pedindo para fazer... Você está vendo isso? Pode sentar... Quatro vezes... A Bíblia diz... Que o justo viverá... Da sua tarefa... Romanos 1.17... Gálatas 3.11... Hebreus 10.36... Eu penso... Ou 38... E depois... Abacuque 2.4... Abacuque 2.4... Fala de uma forma diferente... Ele diz... O justo viverá... Pela... Sua fé... Sabe... Preste atenção... Preste atenção... É por isso que a maturidade é importante... É por isso que nós precisamos mudar... De um modelo pastoral... De fé... Para o modelo apostólico de fé... Vá comigo para a 2ª Coríntios... Capítulo 1... 2ª Coríntios... Capítulo 1... 2ª Coríntios... Capítulo 1... Preste atenção... 2ª Coríntios... Capítulo 1... Louvado seja Deus... Quantos de vocês têm sido... Recebido ajuda até agora? Veja... Veja... Quando você... Quando você começa... Você precisa fazer essa mudança... Ninguém pode fazer a mudança por você... Você precisa mudar... Do pastoral para o apostólico... Sabe... Você... Ninguém pode fazer essa mudança para você... O que acontece... As pessoas que não querem mudar... Elas vão ficar com raiva... Veja... Os pastores... Quando você muda de um modelo pastoral... Para um modelo apostólico... Eu garanto você... Que a sua igreja vai enxugar... Você... Você... Eu te garanto... A sua igreja vai enxugar... Por que a sua igreja vai enxugar... Porque quando você muda... Do que o que pessoas querem... Para o que Deus quer... Quando as pessoas não podem fazer a vontade delas... Elas vão ficar com raiva... Mas não se preocupe com isso... Não se preocupe com isso... Pastores não se preocupem com isso... Porque existe um remanescente de pessoas... Que vão fazer a mudança com você... Você não precisa de muitas pessoas... Fazer a mudança com você... Você só precisa daqueles... Que vão querer obedecer a Deus... O justo viverá pela sua fé... Pode sentar... O justo viverá... Pela sua fé... Pela sua tarefa... Segunda Coríntios... Capítulo 1... O versículo 24... Olha o que o apóstolo Paulo está falando... Olha o que o apóstolo Paulo está falando... Sim, Senhor... Eu recebo... Sim, Senhor... Veja o que o apóstolo Paulo está falando... No versículo 24... Essa é uma frase de maturidade... Isso é uma frase que o apóstolo fala... Eu não estou aqui para segurar a sua mão... Eu não estou aqui para ser babá seu... Ele disse... Não que nós tenhamos domínio... Sobre a sua missão... Sua tarefa... Mas nós somos ajudadores da sua alegria... Porque pela fé... Ou pela sua tarefa... Você fica de pé... O apóstolo... Aqui tem um versículo que está provando... Que... Presta atenção... Os apóstolos... Não se importam com o que você está sentindo... Note o que o apóstolo está dizendo... Nós somos ajudadores... Da sua alegria... Ele não disse que nós somos a sua alegria... Porque você está no controle... Dos seus próprios emoções... Ele disse... Nós somos ajudadores da sua alegria... Porque nós entendemos... Que pela sua tarefa... Você consegue ficar de pé... A Bíblia fala quatro vezes... O justo viverá... Pela... Sua tarefa... O apóstolo Paulo está dizendo aqui... Veja... Nós não temos domínio sobre a sua fé... Nós somos ajudadores da sua alegria... O que o apóstolo Paulo está falando é... Nós não estamos aqui para determinar... O que Deus chamou você para fazer... Posso te ajudar essa manhã? Posso te ajudar? Vou te ajudar... Deixa eu te ajudar... Deus não é o autor de confusão... Veja... Veja... Seguir a Deus... É fácil... É mais fácil do que nós inventamos... O motivo pelo qual é mais fácil do que nós inventamos... É que nós tentamos seguir Deus no modelo pastoral... E... É quase que... É quase que... Eu penso que a primeira Coríntios... Acho que a primeira Coríntios 3... É coisa que ele fala... Que você... Você está... Você está olhando como... No... 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 O modelo pastoral... Que nós temos... É... 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 É confuso... Você não consegue enxergar direito... Nós... Vemos um pouquinho... Mas não vemos direito... Lá quando a primeira Coríntios que fala... Que você não vê direito no espelho... Nós vemos e depois fica confuso... Nós vemos e depois fica confuso... Seguir a Deus... No apostólico... No modelo apostólico é muito fácil... Aqui é como... Funciona... Assim é como funciona... No modelo apostólico de seguir a Deus... A primeira coisa que Deus sempre fez na Bíblia... Com qualquer pessoa que ele queria usar... Ele primeiramente conectou aquela pessoa... Com alguém que já havia chegado... Na direção que ele queria que aquela pessoa fosse... Vai ler a sua Bíblia... Vai ler a sua Bíblia... Todo mundo que Deus quer usar... A primeira coisa que ele fez... Foi conectar aquela pessoa com outra pessoa... Que já estava indo lá no caminho... Que ele queria que aquela pessoa fosse... Por quê? Por que isso? Por que Deus faz isso? Deus fez isso... Para que seja mais fácil... Para descobrir... Descobrir o que Deus quer que você faça... A razão pela qual Deus chamou você para a sua igreja local... O motivo por que Deus chamou você para aquele pastor específico... É porque Deus está usando ele ou ela... Para ir em uma direção específica... Então agora quando você conecta com ele ou com ela... Indo naquela direção... Faz... É mais claro para você ouvir de Deus... Porque agora... Se o pastor está indo em uma certa veia... Deus não é autor de confusão... Ele não vai te dar instruções para fazer uma coisa completamente oposta... Do que com quem você está conectado... Então... Então... Quando Deus... Veja... É por isso que eu amo... Eu amo Deus... Deixa eu te falar isso para você... Deixa eu falar isso para você... Ninguém pode ouvir Deus por você... Como você... Ninguém pode ouvir de Deus por você... Como você... Ninguém... Veja... É por isso que Deus... Quando você está buscando um lugar para fazer compromisso... Um lugar para você estar conectado... Um lugar para você ter aliança... É isso... É ali que Deus fala com você... Agora Deus fala com você para fazer isso... Para que se torne fácil para você seguir a ele... Veja... Veja... Cada um de nós temos um testemunho de algo similar a esse... Presta atenção... Cada um de nós temos um testemunho similar a esse... Coisas não estavam indo bom na sua vida... Nas nossas vidas... Nós estamos buscando o que estava acontecendo... Olhando... Nós visitamos uma igreja... Nós entramos na igreja... E de repente... Deus começa a falar com a gente naquela igreja... As coisas começam a acontecer nas nossas vidas... Isso é da forma que tem que ser... Deus criou dessa forma... Porque agora você está onde você é suposto estar... Então quando você está onde você é suposto estar... Deus começa a deixar as coisas acontecerem na sua vida... Então agora... E se nós fizermos isso propositalmente? E se nós começarmos a usar essa conexão propositalmente? Essa aliança apostólica de aliança... Eu estou aqui, Senhor... Ok, Deus... Fala comigo... Senhor... Por que o Senhor fez eu vir para cá? Você pode se sentar... Você pode se sentar... Isso está fazendo sentido? Veja... O seu pastor... Não tem domínio sobre a sua fé... Veja... Um pastor apostólico... Um pastor apostólico... Ele... Ele ou ela... Ama o povo... Ama as pessoas... Mas não ama as pessoas mais do que eles amam a Deus... Então... No modelo pastoral... Às vezes os pastores amam as pessoas... Mais do que eles... Mais do que eles amam a Deus... Por quê? Porque eles têm medo de perder as pessoas... Mas debaixo de um modelo pastoral... Desculpa... Um modelo apostólico... O apóstolo ama a Deus mais do que ama as pessoas... Porque... Ele ou ela... Trabalho principal naquela casa... A tarefa principal é proteger a pauta do dia de Deus... Então se alguém entrar... Com uma tarefa diferente... Do que a tarefa é da casa... Nós temos que deixar você de fora... Você se dá conta... De que as culturas afetam a sociedade? Nós vemos... Estamos vendo isso agora... As culturas afetam a sociedade... Então... É por isso que nós precisamos construir uma cultura de honra na igreja... Uma cultura apostólica na igreja... Para que quando as pessoas entrarem na igreja... Elas conseguirão entender a cultura que já está estabelecida... É por isso que nós entrevistamos todos os ministérios abaixo de nós... É por isso que nós temos... Você tem que preencher ficha... Porque nós criamos uma cultura aqui... Que beneficia todas as pessoas que estão na cultura... Então nós vamos deixar ninguém entrar... Que vão bagunçar com a cultura que já foi criada... Para todo mundo ser abençoado... Então, pastores... Novamente... Você pode... À medida que você faz a transição do modelo pastoral... Para o modelo apostólico... Veja a razão pela qual o modelo pastoral... Está estagnado... É porque ele tenta agradar as pessoas... Os filhos de Israel disseram que eles queriam um rei... Samuel disse... Olha... Se eu te der um rei... Eles vão pegar seus filhos... Vão pegar suas filhas... Vão pegar seu dinheiro... Mas as pessoas continuaram pedindo um rei... Deus deu para eles então um rei... Naquele momento em diante... Ficou tudo estagnado... Eles não conseguiam avançar... Nós temos que transicionar... Nós temos que fazer a transição... Sair desse modelo pastoral... Para entrar no modelo apostólico... E isso vai ser necessário... O entendimento... De que a fé não é sobre você obter o que você quer... Eu tenho problema de tomar posse... E dizer que é meu... Não... No seu lugar correto... Isso é ok... Coloque isso no seu lugar correto... No devido lugar... Toma posse... E pegar não pode passar por cima do que... Deus está me rendendo ao Senhor... Porque se você olhar da forma correta... Deus está me rendendo ao Senhor... Você não precisa nomear e tomar posse... Oh... Vocês precisam de versículo para isso... Vocês querem versículo? Mateus 6, 33... No versículo 32... Fala sobre todas as coisas que os gentis estão indo atrás... Ele diz... Você não precisa ir atrás dessas coisas... Mas... Busque, pois, em primeiro lugar... O reino de Deus... Ou a forma de Deus de fazer as coisas... E o que vai acontecer... Todas essas coisas lhes serão acrescentadas... Ok... Salmo 37, 4... Agrada-te do Senhor... E Ele satisfará os desejos do seu coração... Você está vendo? Então... Esse modelo pastoral... Tem... Feito com que nós operássemos... Aleijados na fé... Porque... O nosso foco... Não tem estado na pauta do dia de Deus... Tem sido em resolver nossos problemas... Quando nós... Por que você pensa... Mateus, versículo 11... Capítulo 11... Por que você pensa que Jesus escreveu... Mateus, capítulo 11... Mateus, capítulo 11... Ele mesmo disse... Versículo 28... Vai lá... Mateus, capítulo 11... Veja isso... Mateus, capítulo 11... Versículo 28... Ele diz... Venham a mim... Todos que estão cansados... E sobrecarregados... E eu lhes darei descanso... Esse é um versículo de fé... Ele diz... Versículo 29... Ele está falando sobre fé... Pegue o meu jugo... Pegue a minha tarefa... Sobre você... E aprenda comigo... Descubra o que eu quero que você... Que você faça... Porque eu sou manso e humilde de coração... E você encontrará descanso... Para a sua alma... Em outras palavras... Você não tem que entender tudo... Porque já está entendido... Já está determinado... Se você vier e pensar junto comigo... Eu sei os pensamentos que eu penso a seu respeito... Pensamentos de paz e não de mal... Preste atenção... Aqui... Isso é muito poderoso... Porque você ainda está no controle de você... Ele diz... Para te dar um fim desejado... Isso significa que Deus tem expectativa que você esteja em um certo lugar... Mas se você chegar lá ou não... Depende da sua decisão... Depende... Depende de quanto tempo você passa com Ele... Para descobrir o que Ele quer... Veja... Veja... Alguns de vocês... Estão... Onde Deus quer que você esteja... Mas você está deixando o lugar externo dizer para você... Que Ele não está fazendo nada... Que você não está fazendo nada... Você se dá conta de que o sistema do mundo é uma farsa... Que tudo isso vai passar... Mas o que vai permanecer para sempre... A sua tarefa... Porque a sua tarefa... É a palavra dEle... Veja o que Ele fala no versículo 30... Ele fala... Porque o meu jugo... Minha tarefa... É fácil... E o meu fardo... É leve... Quantos de vocês entendem o que eu estou falando... Porque eu não quero que você fique só empolgado... E... Porque... Sabe... Eu disse mais cedo... Isso... Quando Deus conecta você... Com quem Ele chamou para você estar conectado... Todas as coisas... Se tornam mais fáceis... Você sabe que... Você se dá conta de que na minha vida... Josué 1.8... É um dos meus versículos favoritos... É fácil para mim... Posso ser real com você... E quando eu falo isso... Eu não estou falando sobre mim... Eu estou falando sobre o Espírito Santo... Eu estou falando sobre como Deus me usa... As revelações que eu recebo... Vem... Porque... Eu medito no que Ele disse... Muitas vezes... Ele está pregando... E Deus começa a falar comigo... E eu falo... Deus... Eu estou tentando ouvir o que o apóstolo está falando... Eu estou tentando ouvir o que Ele está falando... Mas todas as vezes que Ele diz uma frase... Ontem à noite Ele falou... Eu sou sobrenatural... Essas três perguntas vieram para mim ontem... Veja... Onde você estiver na vida... Em qualquer que você estiver fazendo na vida... Qualquer ocupação que você tenha... Quando você se rende... A graça apóstolica que está na sua casa... E tudo se torna mais fácil... As pessoas que estavam agindo... Ruim... Errado com você... Quando você rende a graça apóstolica... Deus começa a lidar com eles... Eles nem sabem o que está acontecendo... Eles começam a falar legal com você... Eles começam a fazer coisas por você... E eles começam... Se eles não fizerem isso... Deus começa a mudar eles... Tirar eles do seu caminho... Veja... A palavra de Deus é verdadeira... Deus não é homem para que Ele possa mentir... Quando Ele fala... Pegue o meu julgo sobre você... Porque o meu julgo é fácil... O meu fardo é leve... Isso significa que a vida se torna mais fácil... Veja... A razão pela qual a vida fica difícil para nós... É porque nós não pensamos... Que somos supostos a estar na trevas... Na escuridão... Eu joguei você... Agora é uma bomba em vocês... Alguns de vocês não creem que vocês são postos a estarem na escuridão... Aonde que a luz é mais eficiente? Então... 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 Eu vou... Quando você está na escuridão... Tudo que você tem que fazer é ser luz... Então... Então... Por que você está entrando em pânico... Numa situação que você está? Eu te digo por que você está entrando em pânico... Você está entrando em pânico... Porque você está operando no modelo apostórico... Pastoral de fé... Você está querendo que alguém ouça por Deus... Para você... Você está tentando vir para a igreja no domingo de manhã... Para o pastor... Ou o apóstolo... Profetizar na sua vida... E ao invés de você passar tempo com Deus... Pode sentar... Senta... Eu estou quase acabando... Eu já estou quase acabando... Mateus... Capítulo 14... Mateus... Capítulo 14... Agora eu estou a ponto de... Eu não quero receber nenhum e-mail... Sobre o que eu vou falar... Eu não quero ninguém... Eu estou feliz que eu não estou na mídia social... Porque ninguém pode mandar mensagem direta para mim... Porque eu estou a ponto de lidar aqui agora... Nós estamos a olhar essa passagem de versículo... A partir do ponto de vista apostólico... Então... Quando nós terminarmos aqui... Essa sessão... Você vai... Será que realmente eu quero a fé de andar sobre as águas? Eu estou mexendo com vocês... Você já ouviu muitas e muitas e muitas mensagens... Falando que você vai querer ter a fé de andar sobre as águas... Eu sei que você já ouviu isso... Ok... Deixa eu falar dessa forma... Alguns de vocês estão falando... Você está confundindo a minha fé... Uma tarefa de andar sobre as águas... Ok... Presta atenção nisso... Presta atenção... Mateus 14... Versículo 22... Eu vou ler dois versículos... Nós vamos voltar para a história toda... Ok... Versículo 22... Versículo 22... E rapidamente... Imediatamente... Jesus... Ele fez o quê? Ele chamou os discípulos... Não era uma instrução simples... Ele chamou específico... Ele fez disso uma necessidade... Ele determinou... É o que você precisa fazer... Ele determinou... Chamou os discípulos... Presta atenção... Para... Os discípulos... Para entrarem no navio... No barco... Irem diante dele... No outro lado... Enquanto ele enviava as multidões... Para casa... Certo? No versículo 22... Versículo 23... E quando eles chegaram... Quando eles chegaram no barco... O vento parou... Então veja... Ele falou para eles entrarem no barco... Agora... A maioria de vocês sabe da história... Eu não vou ler tudo... Mas... No versículo 20 e 32... Eles terminam de volta dentro do barco... Então... O que estava lá entre uma coisa e outra? Qual era o ponto daquilo... Daquilo tudo no meio? Oh oh... Qual era o ponto do que estava lá entre isso? Eu estou feliz que Pedro fez aquela coisa... Para que nós possamos aprender com Pedro... Porque... Presta atenção... Eu não quero ter... Uma tarefa de andar sobre as águas... Se Deus não me dê essa tarefa para mim... Veja... O modelo pastoral disse que você vai querer a fé de andar sobre as águas... Não... Eu quero fazer o que Deus está me dizendo para fazer... Ok? Então posso ir ler a história... Não fique com raiva comigo que eu estou confundindo... Sua fé de andar sobre as águas... Tá? Vamos lá... Lembra que nós estamos vendo essa história a partir do ponto de vista apostólico... Não é um modelo apostólico... Pastoral... É um modelo apostólico... Versículo 22... Imediatamente Deus chamou os discípulos para vir para o barco... E ir diante dele para o outro lado... Enquanto ele enviava as multidões para casa... E quando ele enviou as multidões para casa... Ele foi para a montanha... Separado para orar... Quando a noite chegou... Ele estava lá sozinho... A maturidade... Veja... A razão pela qual a maturidade precisa acontecer... É porque o seu pastor... O seu líder... Não pode estar sempre segurando a sua mão... Porque ele ou ela tem outras coisas para fazer... Então você tem que amadurecer... Para que você possa... Segurar a sua vida... Resolver a sua vida... Enquanto eles fazem as coisas que precisam fazer... Então isso é sobre maturidade... Veja isso... Preste atenção... Versículo 24... Mas o barco agora estava no meio do mar... Lançado pelas ondas... Porque o vento estava ao contrário... Isso não importa... Isso não importa... Que agora o barco estava no meio do mar... Por quê? Porque Jesus... Já tinha falado para eles... Entrarem no barco... E ir para o outro lado... Então novamente... Por que você pensa... Que você não é suposto estar na escuridão? Você é luz... Versículo 25... E na quarta hora da noite... Jesus foi até eles andando sobre as águas... Jesus estava andando sobre as águas... Ok... Obrigada Espírito Santo... O Espírito Santo trabalha comigo... Obrigada... Jesus... Tinha uma tarefa... Para andar sobre as águas... Por que Jesus tinha essa tarefa de andar sobre as águas? Porque ele avisou a eles... Entra no barco para ir para o outro lado... Então não tem outro barco... Ele ainda estava fazendo o que Deus havia mandado ele fazer... Ele estava fazendo as pessoas ficarem situadas... Dispensando as multidões... Ele ia lá para outro orar... Para outro lado... Haverão momentos... Na sua casa apostólica... Onde o seu pastor... O seu líder... Precisam fazer outras coisas... Isso não significa que você senta lá e fique com raiva... Presta atenção... Nem significa também... Que você vai conseguir fazer o que eles fazem... Estou falando da cultura de honra... Onde nós respeitamos... A graça que Deus colocou sobre a vida de cada pessoa... Ok? Pode sentar... Pode sentar... Versículo 26... E quando os discípulos viram ele andando sobre as águas... Eles ficaram com medo... Por que eles estavam com medo? Porque eles são egoístas... Eram egoístas... Eles estavam preocupados com eles mesmos... Estão na escuridão... Quando a luz que deu a eles... A luz falou para eles... E ir para o outro lado... Eles estavam com medo... Não é um espírito... Eles clamaram... O medo é uma autopreservação... O medo é centrado no eu... Versículo 27... Jesus imediatamente falou com eles... Fica em bom ânimo... Sou eu... Não tenha medo... Jesus disse... Jesus não disse... Sou eu... Ele falou... Tenha bom ânimo... Ele só falou... Ele só falou... Aqui vem Pedro... E Pedro respondeu a ele... Ele disse... Senhor... Se for o Senhor... Fala para eu ir até o Senhor... Andando sobre as águas... E o que Jesus fez? Ele disse... Vem... Eu não posso negar a mim... Me negar... Sou eu... Você não me coloca... Numa caixa... Agora... Aqui tem as duas plataformas... Eu quero falar para você... Que a sua fé pode operar a partir... Ok... Uma plataforma é boa... Mas a outra é melhor... A sua fé pode operar a partir da... A plataforma da misericórdia... Misericórdia é... Deus não deixando acontecer comigo... O que deveria acontecer... Ou... Você pode operar a partir da plataforma da graça... Deus me empodera para fazer o que ele me chamou para fazer... Pedro... Nesse momento... Estava operando... Da plataforma... A fé dele estava operando a partir da plataforma da misericórdia... Em outras palavras... As portas... Do sobrenatural... Estão sempre abertas para você... Mas você precisa ter cautela da forma como você entra... Veja... Vá para Hebreus capítulo 4... Vê para Hebreus capítulo 4... Veja... Hebreus capítulo 4... Hebreus capítulo 4... Hebreus capítulo 4... Hebreus capítulo 4... Preste atenção... E no versículo 16... Ele disse... Portanto... Cheguemos-nos com ousadia... Veja... Ousadia... Simplesmente significa... Eu tenho direito de estar lá... Mas quando eu chego lá... Eu calo a boca... Eu não chego falando para Deus... Que eu quero andar sobre a água com Ele... Se Ele não me chamou para andar sobre a água... Quando... Essa ousadia... Eu tenho o direito de estar lá... E ninguém pode me impedir de chegar no trono... Mas quando eu chego lá... Por quê? O que nós... Por que nós estamos indo com ousadia? Para o trono da... Estamos indo para onde? Para o trono da graça... Para o trono de empoderamento... Presta atenção nisso... Cheguemos com ousadia... Diante do trono da graça... Para que possamos obter... Misericórdia... Significa que eu posso... Chegar com ousadia... Ao trono do empoderamento... Eu posso chegar desempoderado... Então significa... Que eu posso entrar na presença de Deus... Sem empoderamento... Em outras palavras... Minha vida... Pode não estar ainda... Totalmente definida... Certinha... Eu posso ainda... Mas eu posso chegar até o santo... Mas eu amo a Deus... Eu posso não estar no santo dos santos... Por propriamente dito... Mas esse trono da graça... Eu chego e obtenho misericórdia... O que significa? Significa que Deus... Me cobre... Até que eu entenda... Veja... Eu chego... Porque... Não é um trono de misericórdia... É um trono de graça... Mas eu posso obter misericórdia... Nesse trono da graça... Até que eu possa receber a graça... Ok... Presta atenção... Volta lá para Mateus... Volta para Mateus... Eu estou quase acabando... Volta para Mateus... Volta para Mateus... Mateus capítulo 14... Versículo... 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 Nós estamos... Versículo... E Pedro respondeu... Senhor... Se for o Senhor... Fala para eu ir até o Senhor... Sobre as águas... Ele disse... Venha... Quando Jesus estava vindo no navio... Ele andou sobre as águas... Agora... Presta atenção... A fé dele não está operando na plataforma... Está operando na plataforma da misericórdia... Porque quando você anda na água... Você é suposto... Você afunda... Mas ele não afundou... Agora... Não ainda... Não afundou ainda... Ok... Presta atenção... Presta atenção nisso... Mas quando ele viu... Quando Pedro viu... O vento contrário... Ele teve medo... E começando a afundar... Ele clamou... Dizendo... Senhor... Me salva... Agora... O que eu amo sobre Pedro... É... Pedro não tinha vergonha... Do que ele estava fazendo... Pedro falou... Ele falou... Manda eu ir... Senhor... Jesus falou... Vem... Começou a afundar... Eu preciso de ajuda... Senhor... Me ajuda... Veja... Alguns de vocês... Aqui... Precisam clamar... Senhor... Me ajuda... Para me colocar de volta... No solo fólido... Não tenha vergonha... De pedir ajuda... Se as coisas não estão funcionando... Certo para você... Significa que você não está... Nessa tarefa certa... Então... Senhor... Eu estou vindo com ousadia... Diante do trono da graça... Para obter misericórdia... Obter misericórdia... Por quê? Para encontrar ajuda... Versículo 30... Quando ele viu o vento contrário... Ele teve medo... E começou a afundar... Ele clamou... Senhor... Me salva... Imediatamente... Jesus esticou a mão... Eu preciso de você ouvir... O que Jesus está falando... E Jesus... Jesus esticou a mão... Pegou ele... E disse para ele... Ou você... De pequena fé... O modelo pastoral... Faz você pensar... Que ele não tinha fé suficiente... Para andar sobre as águas... Mas eles erraram... Quando falaram isso... Você de fé... Tarefa pequena... Você não prestou atenção... Ao que... Ao preste atenção... O que ele disse... O que eu falei para você fazer... Você não prestou atenção nisso... Eu falei para você entrar no navio... No barco... Isso não significa... Que ele não confiou nele... Ele confiava nele... Porque ele saiu na fé dele... Debaixo da misericórdia... Ele confiou em Jesus... Mas ele não prestou atenção... Nas instruções que Jesus havia dado a ele... Veja... Nós estamos falando sobre maturecimento... Nós estamos falando sobre crescimento... Veja... Nós temos que sair desse modelo pastoral de fé... E entrar no modelo apostólico de fé... Veja isso... Jesus disse... Jesus disse isso... Ou você... De pequena fé... Por que você duvidou... Você pensa que ele duvidou... Quando ele começou a andar sobre as águas... Porque ele duvidou... Quando ele quis sair do barco... Foi ali que ele duvidou... Não foi quando ele andou sobre as águas... Porque ele saiu do navio... Do barco... Com a fé baseada na misericórdia... Jesus não disse para ele... Vim para fora da água... Porque vai te custar... Ele não falou para ele... Jesus... Jesus teve misericórdia dele... Porque literalmente... Ele saiu daquele navio... Ele iria afundar... Mas ele sabia que Pedro... Era um bebê cristão... Não sabia o que estava acontecendo... Ele deixou ele andar... Ele deixou ele andar na água... Sobre as águas... Na misericórdia... Mas a misericórdia... Presta atenção... A misericórdia... Não consegue te manter... Onde Deus te chamou para estar... Você ouviu isso? A misericórdia... Não pode... Te manter... Onde Deus te chamou para estar... Porque onde Deus te chamou para estar... Vai precisar de empoderamento... Veja... Novamente... Veja... Oh meu Deus... Adão e Eva... Já estavam destinados... Para ir para trevas... Para a escuridão... Eva... O Éden... O Éden não cobria a terra inteira... O Éden era um lugar na terra... Que Deus havia criado... Como um treinamento... Um chão de treinamento... Um terreno de treinamento... Para eles irem lá fora... E chamar as coisas que não são como se fossem... Assim como ele... Assim como ele viu... Quando ele viu o escuridão... Ele falou... Haja luz... Ele estava treinando Adão e Eva... Para fazer isso... Para fazer a mesma coisa... Então... Portanto... Deus está fazendo a mesma coisa para nós... Existem alguns lugares... Que Deus quer que você vá... Que precisa... Que estarão nas escuridões... Porque você é a luz... Você não tem que entrar em pânico... Você não tem que ter medo... Porque você vai crer... Você é empoderado para isso... Você sabe a sua tarefa... Posso te falar mais uma coisa... Eu acho que é... Efésios capítulo 6... Onde ele fala que... A armadura... Lembra quando ele falou... Que você ia usar o escudo da fé... O escudo da sua tarefa... Quando você está... Onde Deus chamou você para estar... Não tem nenhuma escuridão... Que possa chegar e mexer em você... Alguns de vocês estão segurando a escudo de fé... Que você pensou... Que era a sua Bíblia... Você pensou... Que se você carregar a sua Bíblia... Esse é o escudo da fé... Não... Você carregar a Bíblia... Não faz nada que Deus mandou você fazer... Não faz nada do que Deus chamou você fazer... E não consegue entender... Que você não consegue ter o melhor... Mas quando você realmente carrega... O escudo da fé... Ou o escudo da minha tarefa... Ouça... Tem a proteção de Deus... Você pode... Ouça... Às vezes Deus quer que você esteja na barriga do peixe... Você se dá conta de que Jonas estava na barriga do peixe sendo protegido... Você se dá conta... Que ele quer que você esteja como Jesus lá na multidão... Ele dormia no meio da multidão... E ninguém conseguia saber onde ele estava indo... Por quê? Porque ele estava dentro do escudo da tarefa... Veja... Eu quero deixar vocês com isso... Você não vai querer... Nada... Ter nada com nada que Deus não disse... Que parece que é só espiritual... Só parece que é espiritual... Porque pode não ser a sua tarefa... Por exemplo... Por exemplo... Só porque eu passo tempo com o meu apóstolo... Eu sei que Deus... Eu sei que eu não sou apóstolo... Mas não me impede de ser apostólico... Veja... Agora... Agora... Não, não, não... Eu não quero... Eu não estou pronto para o que ele está fazendo... Eu não estou pronto... Posso no futuro de repente ser... Mas agora... Não, não... Eu não tenho graça para isso... Quantos de vocês conseguem dizer isso? Seja real... Eu tenho a graça para fazer o que eu estou fazendo agora... Você tem graça para fazer o que Deus chamou você para fazer... Não tente... Quem já viu aquele filme... Hit Conselheiro Amoroso... Que o Will Smith... Lembra o Will Smith... Estava sendo um coach para aquele rapaz... Falando que ele estava tentando levar a menina para sair... E eles foram para um lugar para dançar... O que o Will Smith falou? Fica bem aqui... Fica bem aqui... Só faz esse movimento... Não vá lá... Não fique lá fazendo movimento estranho... Não, não, não... Fique só aqui... Só aqui... Só aqui... Só fica aqui... Eu quero que você fique bem aqui... Faça o que Deus chamou você para fazer... Fica bem aqui... Veja... Você não vai querer começar um ministério que Deus não mandou você começar... Você não vai querer começar um negócio que Deus não mandou você começar... Você não vai querer um emprego que Deus não mandou você ter... Você nem vai querer viver na cidade que Deus não mandou você viver... Fique bem aqui... Vem aqui... Vem com vocês... Vem comigo... Vem comigo... Fica aqui... Fica bem aqui... Não vá mais adiante... Fica aqui... Não fique popular... Querendo ficar popular e se mover estranho... Não, fica bem aqui. Fica bem aqui. Aleluia. Eu quero que você, eu quero que vocês, eu quero que você estude essa palavra fé. Toda vez que você vê a palavra fé, troque a palavra tarefa. Faça seu estudo, isso vai abrir pra você, as coisas se tornarão claras. Ou o seu homem ou mulher de Deus, o que eles falam, vão se tornar mais claros pra você. Porque agora você não tá tentando pegar a palavra de Deus e incluir na sua pauta do dia. Você não tá tentando, você tá tentando, você vai querer entrar na tarefa, na pauta do dia de Deus. Não deixa ninguém te tirar disso. Vou te falar, eu vou dizer, tô concluindo. À medida que o seu pastor faz a transição do modelo pastoral para o modelo apostólico, primeiro, não fique com raiva. Porque algumas coisas serão caladas, algumas coisas serão cortadas e você vai ter que, você vai ter que, você, de repente, você tá liderando. Tem 30 segundos. Algumas coisas, de repente, que você tá liderando, vão ser cortadas. Mas não fique conectado com alguém, porque fica com raiva, porque as coisas estão mudando. Deixa essas pessoas irem embora. Deixa as pessoas irem embora e você fica bem onde você está e eu te garanto. Busque, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e sua justiça e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Busque, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e sua justiça 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 e sua justiça. Obrigado.